Oi, 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 tudo bem com vocês? Deixa eu passar um pouquinho mais. Eu tô muito feliz aqui no canal, então a gente tá gostei do que eu estiver. Eu tô muito feliz aqui no canal, porque eu não tenho praticamente 10 vezes, mas você fala... Ah, Tia, mexe com esse canal no YouTube, queria ter um canal no YouTube, sendo que você nem sabe dos conteúdos que você vai gravar. Ah, tô muito feliz disso. Bom, mas hoje eu vou gravar um vídeo do que tem na minha mochila no meio do ano. É, tudo bem. Mais um dia deixe seu like, se inscreva aqui no canal, se não for inscrito, e ative o sininho e as notificações se não for inscrito. Só pra mim e tá. Bom, comecei. Agora eu vou gravar. Bora começar com os bolsos da frente. Aqui tem uma toalhinha, né? Porque quando luchar, se quiser enxergar a boca, se estiver suja. Ó, a gente tem esse daqui. Agora a gente vai nesse daqui que tem o sininho. Tem um papel formal, não sei pra quê. E uma coisinha aqui que eu não vou mostrar. Bora ver se tem mais. Tem uma chave. Tem uma chave. Que... Às vezes minha mãe não sai pra rua, aí quando chegar na escola, se chegar cedo, aí eu aprovo. E... Agora, gente. Bora ver nos bolsos do lado. Tem o álcool em gel. Pra quando eu lanchar, no caso do dia que tá acabando, quando eu for lanchar, aí eu faço na mão pra... A mão tá tipo... Eu comer... As coisas que eu não sujo, né? As coisas que eu não sujo. E aqui. Tem outro papel. A gente sempre quiserem esse papel, gente. Esse daqui. Mas agora tá... O grande, ó. Ó. Assim, até agora não tá nem... Nada sujo, né? Até agora não tá nada sujo. Mas a gente tá um pouquinho. Não. Dá pra vocês verem. Mas aqui tá um pouquinho. Ó. Olha, gente. Tá ali. Bora pro meu estúdio. Ó. Bora lá. Ele tá meio sujo. Atrás. Mas tudo bem. Dá pra viver. Gente, por não ser porque aqui é mais escuro na cama. Ó. Até agora tá tudo bem. Só tá um espacinho aqui. Não sobra, né? Porque eu resolvi colocar esses dois lápis aqui junto. Que aqui dá pra caber mais doido. Mais ou não. Cabe doido. Tá tudo normal. Mas atrás, gente... Tá só a misericórdia divina. Só a misericórdia divina. Olha. Caiu tudo aqui, revela isso. Não sei se tem mais coisas aqui, mas não tem. Olha aqui atrás. Tá uma bagunça. Só a misericórdia divina. Só a misericórdia divina. Só a misericórdia divina. Era pra esses lápis de couro. Todos os lápis de couro que tá aqui dentro tá numa liguinha. Só que não. Não tá na liguinha. Porque é aqui. Olha. Fiquem vendo. Essa aqui era aquela que tava antes. Aí, torou. Aí, um dia eu tava com meu cabelo, né? Tudo penteado. Aí, as duas liguinhas. Cadê? Essas duas liguinhas, torou. Aí, eu coloquei uma nos lápis de couro, né? Aí, torou de novo. Meu Deus. Tô uma goteira aqui. E até agora tá tudo solto. E eu preciso de uma camiseta bem aqui, né? Mas... É isso. Deixa eu jogar essas coisas aqui. Deixa eu deixar isso tudo aqui. Já pra deixar jogada. Né? Olha a minha borracha. Vamos botar. A borracha tá pequena. É porque, gente. Eu sou um amor por borracha. Não sei por quê. Porque eu sou apaixonada em material escolar. E, tipo... Tem que ter algum material escolar que você ama. Aqui, nesse apontador, já tá descascada uma parte. Ó. Aqui é que você faz a ponta. E aqui é pra tirar todos os lixos. No caso, eu vou tirar agora. Depois. Não sei se vou tirar agora. É, por exemplo. A cola bastão que já tá acabando. Tá toda suja. Meu Deus. Que descuidado, né, gente? Tá toda suja. Tem até coisa verde nela. Meu Deus. E eu deixei esse lápis aqui, né? Também, ó. Aqui no caso a pedrinha sai. Mas tudo bem. E eu... Por quê? Por quê? Eu coloquei aqui? Porque quando eu colocava aqui na frente, a pedrinha saía. Então, se eu colocasse na frente e eu não visse a pedrinha saindo, ia ficar na escola, né? Então, era melhor eu colocar atrás. Porque se a pedrinha cair, cai dentro. Então, é melhor. Bora lá pra mais um. Aqui tem uma sombrinha. Entendi, gente. Ah, que mochila. É uma sombrinha. Ai, gente. Por quê? Tá chovendo. Ai, quando faz chuva, eu... Ai, eu ligo a sombrinha, né? Eu não olho na chuva. Aqui tem um desenho que eu fiz sexta-feira. Desenho não, confidão. Eu pintei esse desenho e tive que colar aqui nessa folha. Tive que colar aqui nessa folha. Tipo um quebra-cabeça. Tá vendo que tá tudo recortado? Pode até sair daqui, ó. Mas eu gostei dessa aula. Só que, gente, nessa aula, hoje em dia eu tava com uma dor de barriga. Que... Meu Deus. Meu Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Tava com vontade de... Sei lá, gente. Que jo... Ah, gente. Eu não sei nem explicar direito. Eu tive tanta dor que eu tava. Eu tava perto também. Tava suada. Quando eu ia tocar aqui no rosto... Olha! As lágrimas e suor. Meu Deus. O meu caderno aqui, no caso, tá precisando de mais um caderno porque acabou todas as matérias, gente. Vocês acreditam? Acabou todas as matérias, ó. Provas. Ó. Tá vendo? Isso daqui é a história. Ó. A única matéria. E aqui só tem seis folhas. Gente. Eu fico feliz porque eu vou comprar caderno novo. E eu amo comprar caderno, gente. Amo, amo, amo. Quase pra gente. Aqui tem um monte de folhas. Aqui tem outras folhas aqui. As maioria das figurinhas todas arrancadas. É, né? Aí aqui tarefa, ó. Tarefa, 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 tarefa. Título feio, título feio, título bonito, título bonito. Como assim título bonito que foi? Porque às vezes eu não sei fazer título e outras vezes eu sei fazer título. É, gente. Eu acho que acabou. Né? O tour pelas minhas mochilas. Pela minha mochila no mesmo ano. Ah, acabou não. Ai, gente. E ela tá suja aqui atrás. Tão vendo? Ai, sai daqui. Tá suja aqui, ó. Ai, você pode fazer o quê? Aqui tem a minha agenda. Tá? Acho que aqui varinha não. Que no caso eu mostrei pra vocês naquele vídeo. E o último anotamento que eu anotei nele foi na atividade de recuperação da prova. Aí é data assim. Só pra me lembrar, né? Aí é isso. Nem uso muito ele assim. E a minha régua aqui tá no vinho e folha. Nem tanto no vinho e folha assim porque ela tá suja aqui atrás. Cadê? Tá vendo assim? Chiquinho. E aqui tem outro risco também. Não dá ideia pra vocês verem. Mas fala aí. Obrigada. É, gente. Foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Tomara que esse vídeo não sobe. Porque faz tempo, né? Como eu disse a vocês que eu não gravo mais vídeos. Por quê? Porque eu não sei os conteúdos de gravar vídeo. É... Sei lá, gente. E vocês também não dão muita curtida. Não mudam muito as visualizações. Eu não sei o porquê. Porque desde o começo tava mais visualizando mais. Mas... Hoje também é um pequenininho. Mas por favor, me ajuda demais. E compartilhe com as pessoas que possam ser que gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de canal. Mas é isso. Mais uma vez, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Beijos. Bye, bye. Bye.